Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem vindos ao canal Chrome e Malta. Hoje, como vocês podem ver pela capa deste vídeo, trago-vos aqui um vídeo, talvez um dos mais especiais do canal, acho que posso pôr no top 10, sem dúvida alguma, que é esta caderneta linda. Nem para esta coisa linda. Caderneta do canal Chrome Sport TV. Nem que eu ia imaginar que um dia teria uma caderneta minha. Não sei. Bem, como vocês devem ter reparado, eu acredito que a maioria de vocês esteja no Instagram, muitos influencers, vamos chamá-los assim, não é? Porque é a palavra mais mainstream, receberam esta caderneta, a caderneta da Sport TV. E eu nunca esperava, honestamente, que a Sport TV me enviasse esta caderneta. Não esperava, porque estão a perceber, não é? Malta com... conhecida em Portugal e o Gil. Obrigado, meu Deus! Quero dar uma palavra de agradecimento a vocês que estão aí desse lado, porque sem dúvida alguma, se não fosse o vosso apoio constante em todos os vídeos, isto não seria possível. Nada disto seria possível. Muito obrigado a ti que estais desse lado. E bem, não vamos perder muito tempo. Vamos ver como é que é composta esta caderneta. Presumiu-se, digamos, um género de caderneta, uma brincadeira. Devem estar aqui os cromos todos para colar. Digamos, não vamos estar à procura de cromos nestas aparias. E malta, digam-me aí, qual é que é a vossa equipa? Temos aqui as 18 equipas representadas da Liga Portuguesa. A minha, como vocês sabem, é o Benfica, mas eu tenho a certeza que vai haver aí muitos adeptos do Porto, do Sporting, certamente do Vitória, que vai ser cá há muitos vitórias. E espero que haja, pelo menos, um adepto de todas as equipas. Deixo os comentários aí em baixo. E claro, não se esqueçam de deixar aquele like, que são gostosos. Pessoal, já estamos aqui no nosso estaminézinho aqui com a caderneta Canal Crom. Meu Deus, eu até tenho medo de tocar nisto, eu tenho que abrir isto. Eu trouxe uma tesourita porque, pá, vou ter muito, muito cuidado a abrir isto. Eu gostava de guardar aqui este, este aqui. Eu vou abrir aqui com muito cuidado. Isto não tem nenhum, não, não tem nenhuma maneira para abrir. Solta, caderneta Canal Crom. Eu sei, eu sei, malta, estou a babar todo. Estou-me a babar todo. Vamos ver se assim já abre. Ok, está aberta aqui a capinha. Tem que os pôrmos, vamos pôr isto aqui de lado, ok? E bem, temos aqui então uma caderneta. Temos uma mini caderneta. Senti não a jogo e com os 18 clubes representados. Olha, digo-vos já que se apalhe nem se esperasse nesta capa para fazer a capa da Liga Portuguesa com as 18 equipas, acho que seria uma excelente ideia. Vir sempre só os vencedores, o jogo da Supertaça, digamos, os dois jogadores da Supertaça, e depois mais 6 equipas, acho isso demos um pouco. Não acho muito bem. Gostava que viesse um jogador de cada equipa. Acho que funcionaria muito bem. Aqui por acaso temos o André Franco, que nos deu, mas depois ele foi transferido para o Porto à última hora. Vamos ver aqui esta caderneta. Vamos ver. A vida são 90 minutos e o relógio começa aqui. Bem-vindos à época 2022-2023. E começamos aqui então com o Chrome 2, com o mítico, mítico Ucra. Gostava que Ucra viesse este vídeo. Se o Ucra viesse este vídeo, mano, por favor, deixem um comentário aí embaixo a dizer que viste este vídeo. E depois, promessa do ano, o Chrome 13. E este aqui, eu acho que sei o que é, mas vamos avançar. Vamos avançar. Primeiro vamos mostrar a caderneta. Depois o calendário dos jogos. Já o campeonato, como vocês sabem, já começou. Vamos dar aqui uma vista de olhos nas últimas jornadas. Na penúltima jornada temos aqui o quê? Temos aqui uns jogos velhos nas últimas jornadas. Ora bem. Como é que está? Onde é que está? Ora... Jornada... Não, está aqui. Peço desculpa. Peço desculpa. Está aqui deste lado. Ora bem. Benfica Sporting na penúltima jornada. Será que o campeonato vai estar decidido nessa altura? Não faço ideia, malta. Se tiver, pá, com o Benfica. Isto espero que seja para o Benfica. Mas acho que não. Acho que vai ser um campeonato reunido até ao fim. São, acho que partimos três, muito fortes para esta época. Depois temos aqui clássicos da Liga Portuguesa, em que, pronto, a Sporting decidiu, achar por bem, juntar o Sporting de Braga. Percebo o Braga estar aqui, porque o Braga é uma equipa que, claro, nos últimos, principalmente nos últimos 10 anos, tem considerado a sua posição como o quarto candidato ao título da Liga Portuguesa. E digo-vos já, para o bem da Liga Portuguesa, gostaria que um dia o Braga fosse campeão. Aliás, gostaria que a Liga Portuguesa fosse muito mais equilibrada, para ser uma Liga muito mais competitiva, para ser uma Liga muito mais vista pelo mundo e ser respeitada. Esse era o meu sonho, que fosse uma Liga mais equilibrada. O que não acontece neste momento. Acho que somos todos homenzinhos crescidos, para saber que a nossa Liga não é uma Liga equilibrada. Bem, temos aqui, depois, os clássicos, desde Benfica Sporting, Porto Benfica, Benfica Sporting Porto, enfim. Depois temos aqui os clássicos, digamos, a análise ao clássico, digamos, o histórico. Depois vamos aqui, os heróis da Liga B-Win, de Pepe, Nuno Santos, Ferreira, Tom, ok, este aqui, a gente já vamos ver os crómitos, depois a Nome depois ficou, mais uma vez aqui com o Ucra, o novo programa da Sport TV, o futebol de momento, com Pedro Ribeiro, Pedro Barbosa, Nuno Gomes, e, epá, Sofia, não, Cláudia, ai, não me lembro, não, eu vi o programa do Mais Futebol durante tantos anos, nos últimos 10 anos, eu vi o programa, e agora não me lembro, pá. Mas fico muito contente desta nova adição à Sport TV. Depois aqui, mais uma vez, o calendário dos jogos, esta vez aqui temos o calendário dos jogos da Liga Sabe-Seg, a 2ª Divisão, e depois estamos aqui com o histórico de vencedores da Taça Portugal e Taça da Liga. Como vocês podem ver, é uma careta muito pequenininha, mas muito engraçada e com muito orgulho que eu trai aqui para o canal. E agora, vamos ver aqui, cromo, raro, epá, como é que eu vou abrir isto? Estou com medo de rasgar isto, malta. Vamos lá ver. Ok. É assim. Aqui está. Cromo, revelação. Canal Cromo. Aqui está. Cromo, raro aqui. Este é bom raro aqui, malta. Cromo, já podem-me pôr à venda para um pouco de vídeo. Vou brincar. Eu não entendi aquele valor. Jogador, revelação aqui. Canal Cromo. Vamos ver aqui os restantes Cromos, já agora, não é? Vamos aqui ver. Cromo 3. Depois aqui, Cromo 8 e 2, Nuno Santos do Sporting. Vertonga do Benfica. Depois aqui o clássico Sporting contra Sporting Braga. Futebol Clube Porto, Sporting. Ucra, mítico Ucra. Vamos aqui abrir a próxima saqueta. Vamos lá ver. Samuel Portugal do Portimonense. Nuno Moreira do Vizela. Vitinha do Braga. Fernando Navarro do Gil Vicente. Pois aqui, desta vez é o clássico Sporting Porto. Acelerar na segunda volta, obviamente. Futebol Clube Porto-Braga. Este é o Cromo que se junta aqui ao Ucra. Embaixador da Sporting. Mais uma vez, no Ucra, não tenhas vergonha de comentar aí embaixo. Se és a parecer, aparece canal Cromo, és mais do que bem-vindo. Dá-se um saltinho aqui ao Sul. Depois, Arsénio, Ucra, Rio Ave, Ruben Lameiras, Ricardinho, Ivo Rodrigues, Braga Futebol Clube Porto, Porto-Benfica. Símbolo, logotipo da Liga B-Win. E vamos para a nossa última saqueta. Vamos lá ver. Os jogadores aqui, presumo, da Liga Sabe-Seq. Godwin do Casa Pia. João Teixeira do Chaves, André Franco, Joel Tagan, Sporting Benfica, Braga Benfica, Sporting Benfica. Não há mais saquetas? Nem sabe que eu abri mais saquetas. Está a ver aqui. Na segunda divisão, só temos o Casa Pia. Ah, não. O Casa Pia não é Liga Sabe-Seq, malta. Agora dou-me aqui uma branca. Eu estava a pensar que o Casa Pia nem estava na segunda. Mas bem, malta. Mais uma vez, muito obrigado a quem ficou aí desse lado até ao final deste vídeo. Um grande abraço meu para vocês todos, mesmo todos que estão aí desse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And see ya! Tchau, tchau.